Opa galera, aqui é o Nota Preste, já bem-vindos a mais um episódio melhor de Block Art E eu estou no mundo do Five Nights at Freddy Já tô andando aqui, já tô vasculhando as coisas Mas galera, não se esqueça hein, deixar aquele likezão no andacho, compartilhar pros seus amiguinhos E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva também Conto demais com o apoio de vocês, se vocês gostam muito do meu canal, tá? E lembrando a vocês que, eu vou falar isso de novo Que eu tenho um segundo canal que vai ser focado em Raitei, um jogo, um jogão que virá estilo Minecraft Mini World E vai ser melhor do que eles, então se vocês quiserem me ver jogando ele quando for lançado o jogo Se inscreva naquele canal que tá na descrição do vídeo, qualquer coisa vai tá nos cards, eu não sei Mas até o final eu sei que vai tá, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que é esse mapa E logo logo eu vou chamar a galera porque vai ser uma disputa entre os animatrônicos e quem não é animatrônica aqui nesse lugar Bom gente, aqui é uma casa qualquer, tem alguns itens Tá vendo aqui que tem alguns itens, eu não sei, a gente vai ter que explorar, tem que achar aqui tudo na casa Eu vou explorando junto com vocês Ó, ó, dá pra passar aqui Então tem labirinto secreto, tem locais secretos pra gente passar Eu não vou ficar abrindo o baú porque senão vai perder a graça na hora que eu for jogar Senão eu vou fazer as coisas muito rápido Tem aqui também uma passagem secreta Eu quero ver aqui a outra passagem secreta que eu comecei a passar Cadê? Olha que tamanzinho de bichinho, gente Que fofinho Aqui... Ah, tem outra passagem secreta aqui Provavelmente seja a união daquela outra Imagina a gente ter que fugir de todo mundo aqui dos animatrônicos Ter que achar os itens que a gente vai ter que serrar pra encontrar os itens aqui Qualquer coisa a gente joga mais de uma vez Olha, o que que é isso? Pressionar para que o Nightmare Freddy Ah, não te mate Então é... Ah, então ele vai me atacar Porque por enquanto ele não tá me atacando Que é como se eu fosse um animatronic E dá pra eles lutarem contra mim Vocês viram no mapa da Granny? Quem não assistiu, veja Que eu antes, quando eu tava mostrando, não tinha nenhum bicho me atacando Depois, quando eu virei o bicho, começaram a me atacar O que que é isso aqui? Dá o que? Velocidade, boa Boa, galera Então se preparem, porque a gente vai jogar aqui agora Muitas surpresas acontecerão Porque a galera vai estar junto Olha, não dá pra pular Ah, deu pra pular, mas um pulo meio estranho, né? Bora chamar a galera pra jogar aqui Os Nandes Lembrando vocês que eu sempre chamo a galera no Discord Me siga no Discord, galera Não perca tempo Me siga no Discord Que lá, olha um easter egg Lá que eu falo com vocês Que eu converso com vocês Que é muito melhor pra gente interagir E também, lá vocês não perdem nenhum vídeo do canal Nem do outro canal E nem lives que se eu quiser fazer Do nada Quando eu fazia na Steamcraft Eu sempre divulgava lá Então vocês estão perdendo Vai lá Me segue no Discord, tá galera? Tá na descrição do vídeo E sim, bora chamar o pessoal que eles estão me esperando E que começa a partida, né galera? Olha só onde fica o lobby Bom, time vermelho vs time azul Então A gente vai ter que acabar com eles, né galera? A gente vai ter que acabar com eles Pra verdade, eles são os animatrônicos A gente vai ter que fazer alguma coisa Pra Não morrer Porque a galera já tá lutando um contra o outro Olha isso aqui Tem uma passagem secreta Que eu não tinha visto Sobe Aqui Uh, aí Aqui é o local onde tá o time azul É o meu time que tá aqui Hum Tem como a gente passar aqui Fechar E aqui A gente vai passando também Por aquele labirinto Hum A gente vai pra um lado e pro outro Oh, oh Oh, oh Não queira ir pra ali não Ah Tem um cara ali Que eu não quero não Não quero saber Bora lá galera Bora lá A gente vai ter que descobrir Onde são as coisas Ih Eles já são equipados Galera do céu Olha Eu equipei Aqui 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 Gente Gente Vou matar ele Vou matar ele Meu primeiro kill Meu primeiro kill Consegui acabar com ele Pega tudo isso aqui Pra eles não pegarem Ei Ei, ei, ei Dá pra dropar aqui, ó Vamos sim Aqui, ó Isso Bora lutar todo mundo junto Bora todo mundo lutar junto Aqui, ó Ah Não deu Não deu Não deu Eu dei pra todo mundo Mas acabei ficando Sem Vamos matar Matei, matei, matei Simbora Porque tem comida ali Uh O cara matou todo mundo Muito legal Muito legal Ih, ai, ai Ó o outro ali Ele tá vindo, tá vindo Vai matar ele Isso, beleza Consegui matar ele Nossa, galera Ele pegou tudo A gente tem que conseguir pegar esses itens aqui também Aqui, galera Toma aí Toma aí pra vocês Uh O que que deu? Deu uma pausa Parou aqui Pra reiniciar Então, beleza A gente Vai Por que que eu tô aqui em cima? Não Eu sou a principal Eu tenho que tá lá embaixo Ih, galera Bug de jogo Ai, que bom Já acabou Logo em seguida Tipo, foi muito rápido Aê, agora sim Agora sim Vamos comer aqui Vamos comer Porque a gente precisa Lutar e acabar com os caras Vamos lutar Contra os animatronics Matei 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 Acabei com ele Acabei com ele Gente, a gente não pode deixar Que eles vençam, não Petakill Petakill São seis minutos Seis minutos de muita adrenalina Seis minutos de emoção Vem pra cá, vem pra cá Vou fechar aqui antes que os caras apareçam, né Cadê eles? Cadê eles? Ali Ui Cadê o pessoal do outro time? Só tem essa menininha desse time? Ou eles tão andando por aí? Ah, deve tá andando por aí Aqui é o easter egg Easter egg Bora acabar com o time Vermelho Ah, o time vermelho fica aqui, galera Eles ficam justamente aqui Ah não, esse aqui é o meu time Então, aonde eles ficam? Tem uma passagem secreta aqui Somente uma Que eles podem passar O pessoal tá com medo Vamos avançar, meninos Porque senão a gente nunca consegue matar ninguém Aqui O pessoal tá parado Fazendo o que? Nada Acabei com eles Parece que a cada Seis Ou três mortes Não sei Dá uma parada E volta pro início Ó os caras ali Ó os caras aqui Vai morrer tudo Cadê o Binho? Cadê o... Aí o Binho O Binho ele é forte O Binho é fortão Ele realmente É o cara Aqui, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar todos os itens pra cá Porque o meu time se morrer Eu não sabia que existia isso aqui Agora Ai daquele que me enfrentar Uh Ai, matei Ai daquele que me enfrentar Aqui Gente, tem tudo nesse lugar Tem tudo Eu não sabia que tinha esses itens Bom saber Quem tá vencendo Meu time tá vencendo Cadê o pessoal do outro time? Tem... Tem bastante gente do outro time lá também É Isso aqui Eita Bati no bichinho Coitadinho dele Aqui como eu tinha falado pra vocês Que pararia, né O Freddy Eu vou fechar esse armário Porque vai que a galera vê E conhece o nosso armário Não vai ser legal Ih Agora eu consigo matar O problema é que o Binho Ele não tem arma Não tem nada E a arma As armas todas Estão pra cá Olha o tantão que tem aqui Gente Ih Vai ser difícil ele conseguir Acabar com a gente Vai ser muito difícil Galera, coloca nos comentários Vamos ver se você chegou até aqui Coloca sanduíche Quero ver quem que realmente é o Nandias Que tá aqui sempre em peso Jogando Quer dizer, assistindo até aqui Nos momentos mais cruciais Mais legais Ixi O problema é que é o seguinte A gente tem tudo lá no nosso Ninho O time vermelho Ele não tem as coisas A gente tem Olha Ele passou por aqui Ele passou aqui Eu estou atrás dele Preparando para matá-lo Tadinho, gente Tadinho Coitado Ele tá se esforçando Para poder fugir O time dele O que que tá acontecendo O time dele tá parado Não faz nada da vida Coitado do time dele Eu acho que eu sou a melhor animatrônica O time azul é a melhor animatrônica que tem Vamos sair Vamos deixar esse pelo menos fazer alguma coisa A galera sai em peso Correndo e matando eles Aqui estamos bem Cuidado Nightmare Freddy Pode atacar por la cama Eu tô achando que eu sou Parte dos animatrônicos Eu tô achando que eu sou animatrônica aqui Porque eu tô na cama Acho que não Tadinho Tadinho Deixa ele correr Pelo menos alguma vez na vida Senão ele nunca vai conseguir fazer nada Por isso Ele tá sozinho O Binho É Aí fica sem graça Mas falta só dois minutos Para acabar O Crazy tá louco Para acabar com o Binho Enquanto isso O Binho tá se esforçando Loucamente Mas nada dá certo E aí eu jogo uma arma ali no chão Para ver se pelo menos Dá alguma coisa Porque ele tá aí super 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 Desvantagem Vai lá Binho Pega a arma ali Ele não pegou Ele não pegou O pessoal tá muito louco O Crazy tá muito louco Matando o Binho Eu tenho um monte de arma aqui Ele vai pegar agora Ele vai pegar porque Eu deixei Justamente Lá no ninho dele Uma arma Então a partir de agora Pode ser que ele mate Não matou Não matou Não matou Vou deixar bem aqui galera Vamos ver Oh 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 Ele pegou a arma Eu falei pra vocês Ele ia pegar a arma Eu tava deixando Pra ele Um pouquinho de arma Pra pelo menos Dar um ar de graça Matei Pronto Roubou todos os meus itens Peguei de volta Obrigada Eu gostaria muito Mas muito mesmo Que eles fizessem Um mapa Que fosse realmente De animatrono Que desse Igual da Granny Tem muita coisa interessante Da Granny Mas até então Não tem aquela coisa Assim Tão bacana A galera achou Os itens Bom 20 segundos pra encerrar E eu quero ver O que que vai dar Ganhamos 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 a partida É Um, dois, três, quatro pessoas Gente Que louco E agora a gente vai fazer diferente Galera Dois versus dois Eu, o Binho versus todo mundo Vamos ver O que vai dar Eu e o Binho versus todo mundo Agora a galera já tá ciente De como é que funcionam as coisas Então vai ser terrível Tem aqui Vem Wesley O primeiro a ser morto O primeiro a falecer Vamos comer isso aqui Eu não vou dar pra ninguém Eu não vou dar pra ninguém Os meus itens É Agora o Binho vai ganhar Oh Isso Acabou Eu e o Binho lutando aqui Nossa O negócio vai ser bem fera agora Negócio vai ser fera Galera Ninguém vai conseguir Ninguém Eu e o Binho Somos dupla perfeita Opa Crazy aqui Matei o Crazy E vou matar o Wesley também Nó Ele conseguiu me matar Ele pegou todos os itens Muito bons Agora eu estou Sem nada Olha o Crazy aqui Tá com a cabecinha Ele conseguiu ficar com a cabecinha aqui Quero pegar os itens dele Ih Aqui galera Vou pegar as armaduras deles Porque vocês sabem que aqui É o recanto das armaduras né Eles já pegaram as armaduras importantes Tudo bem Ah Aham Ninguém vai conseguir Xiii Não tem como atacar eles Agora eu virei a animatrônica Só que pegaram todas as minhas comidas Né galera Eles estão com todas as comidas E é difícil Porque eles estão fechados aqui Não é tão difícil Se bem que não dá pra passar Não dá pra passar Não tem um local pra passar Tá vendo E a gente vai ganhar Se eles ficarem esperando assim Uh Conseguiu Conseguiu entrar Ele conseguiu entrar A gente tem que invadir a zona dele Senão não vai dar não Não vai dar Cadê, cadê, cadê Tá aberto do outro lado né É do outro lado Eles tem que sair Pra eles vencerem Eles vão ter que sair Não tem jeito É Não dá pra passar ali não Oh Ele conseguiu entrar Mas como ele conseguiu entrar Gente, como é que ele conseguiu entrar Ele conseguiu entrar Ah, é aqui Galera Aqui que dá pra entrar Aqui Ah Matei 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 Agora é hora de fugir Gente, os meninos ficam ali Agora eles vão se ver comigo Vão se ver comigo Não adianta ficar aqui paradinho A gente consegue matá-los Vem, vem, vem Vem, vem O problema é que não dá pra me passar aqui Matei 12 Muito bom Muito bom O Binho é esperto demais O Binho foi muito esperto Ele chegou ali Entrou no local onde dá pra entrar Não dá pra fugir, galera Não dá pra fugir É, fica com medo Ai Ai Para Para Não me mate Matei Consegui matar O problema é que eu não consigo descer Eu acho que tem alguém aqui embaixo de mim Morri Matou o carinha aqui Matou o carinha Tipo assim Tipo assim Um sai e o outro entra Vem, galera Vem Vem Não dá pra fazer nada Duxa Coisa Eles vão ficar aí paradinho E vão perder Porque tem que lutar contra a gente mesmo Agora eu entendi Pra que serve aquele negócio Pra puxar Pra que parem de aparecer animatrônicos Justamente naquele lugar Ih, bugou De novo Agora eu tô mais de cima ainda 4, 5, 1, 3, 2, 1 Vamos vencer Esse cara preso lá à toa Entendeu? Uh, eu e o Dave Vencemos E o Binho saiu do jogo Voltou Ficou do outro time Não sei porquê Mas é isso, galera Quem quiser O mapa tá aí Só vocês acessarem O número tá aí embaixo Não se esqueça de dar aquele likezão do Andacho Compartilha o vídeo com seus amiguinhos Se vocês ainda não forem inscritos do canal Se inscreve Que é o canal do Avatar à esquerda E assista os outros vídeos Da Bate Lens próximos Um grande abraço E fui!